Fala galera, beleza? Rafa bem na hora e chegamos a mais um vídeo atualizando o desafio Forza 6, tá? O desafio do Volvo. Galera, o que que tá acontecendo? Hoje de manhã alguns amigos meus vieram falar comigo e muitos que, muitos do que estavam também no Leaderboard lá do Facebook, sobre algumas coisas que podem ser feitas pra burlar as regras do desafio. Eu achei importante frisar, eu fiquei pensando, pô, será que realmente alguém vai fazer isso? Vai utilizar dessas, dessas, dessas artimanhas e tal? Aí eu pensei, galera, não dá pra gente ficar só na confiança de todos, apesar de ser um videogame, de ser uma brincadeira, de eu ter sido claro em alguns momentos no vídeo, né? A culpa é minha, eu deixei aberto algumas possibilidades de burlar o desafio e acho que nada mais justo da gente tentar consertar isso, né? Tem tempo pra gente consertar, é um desafio novo, é um quadro novo e então eu agradeço a ajuda das pessoas que vieram falar pra mim o que pode ser feito, o que não pode ser feito pra deixar um pouquinho, um pouquinho, 99,9% de, de, como é que eu posso dizer, de veracidade, de um desafio correto, beleza? Eu só não vou poder privar do Photoshop, que isso é óbvio que não existe, e de você dar o controle pro teu amigo fazer tempo, né? Então são coisas assim que eu não tenho o que fazer, cara. Se o cara gosta de ganhar qualquer custo, gosta, né? Então não tem o que fazer, né, galera? Então é isso, vamos falar do primeiro ponto. O primeiro ponto, galera, é que você consegue burlar os pontos do carro. Se não me engano é 785 os pontos do carro, né? Você consegue colocar peças onde abaixa aquela pontuação e você completa com peças um pouco melhores e te dá uma porrada a mais no carro, né? De potência e tudo mais. E a outra regra é sobre a foto da pista, que pode ser feita em qualquer pista aquele tempo. Então, galera, eu entrei ali em tunar, perfeito? Eu apertei ali em aprimoramento, vamos ali pras peças. Mas se você pegar esse carro, é 785 os pontos, né? E você colocar o pneu de drag, né? De drag racer, de arrancadão, a pontuação já cai pra 748, beleza? Então vamos colocar esse pneu. E agora, isso foi o que o pessoal tava me contando, vamos dar uma olhada aqui. E a gente entrando aqui, a gente consegue... Olha aí, já ganhamos mais cavalos. Vamos colocar todas as peças de motorização e vai te dar muitos cavalos a mais e muito mais potência. Quer dizer, você tem um pneu que agarra mais na arrancada e na frenagem e vai ter muito mais potência numa pista dessa. Imagina, é só reto. Olha aí, galera, pior que tá dando mesmo. 786. Passou, né, galera? Então agora, a gente vai fazer o seguinte. 786. A gente vai lá nos pneus e a gente vai colocar uma roda mais pesada, que automaticamente vai baixar os pontos. Então o freio de disco você não consegue colocar, porque sobe muito. Vai pra 791. Então, claro, você pode tirar uma peça de motor e colocar esse, tá? Então eu tô abrindo mais essa possibilidade. Você pode mexer nas peças contanto que fique até 785. Beleza, galera? Pode ficar menos, pode ficar igual. Não pode ficar mais, tá? Então 785 é o máximo. Aí, galera, entrando em pneu, existem rodas mais pesadas, onde você consegue chegar aos 785. Até passar, ó. 783. Então você pode fazer uma mistura. Você pode tirar uma peça de motor lá e colocar o disco de freio, que vai frear mais. O meu intuito não é fazer um puta carro aqui, porque eu quero que vocês façam, tá? Vamos escolher um pneu aí. Eu fiz esse desafio, galera, pra vocês pararem de usar a tonagem dos outros, entendeu? Fazer tempo com a tonagem dos outros e sim brincar entre nós. Eu tentei deixar o mais próximo possível do Project Cars, que não tem essa zoeira, essa loteria de peça aí, ridícula, né? Bom, gosto é gosto, eu respeito, mas eu prefiro o negócio mais mano a mano, o mais justo, né? Então vambora, galera. Galera, a gente já fez isso, vamos entrar ali em teste, né? A gente tá em Tunar, Tunar Carro. Agora a gente vai em teste, vamos ali pra pista Road América. A mesma pista que nós tínhamos falado. Galera, o que a gente vai testar aqui? Nós vamos testar, eu botei muito mais motor, então talvez a gente tenha que tirar um pouco de asa pro carro chegar numa velocidade legal no final da reta, tá bom? Então repetindo, tá liberado você mexer nas peças do carro. Contanto que fique em 785 máximo, ok? Então vambora. Como eu falei, esse pneu é um pneu que ele vai fazer você andar mais reto, tá? Então ele realmente vai te dificultar um pouco no estressamento das curvas, aí você vai ter que mexer um pouco mais em tunagem, né? Mas já dá pra sentir claramente na mão aqui que o carro tá muito mais rápido. Olha lá, galera. Duzentos. Quinta marcha. Ó, a sexta tá pedindo aqui já, ó. Então ele vai estourar, ó. Duzentos e setenta acho que era o máximo na outra, né? Olha aí, já tá dando seiscentos e oito... Duzentos e oitenta pedindo marcha. Então vamos lá na... Carregar aqui. Vamos aqui na transmissão. Vamos jogar ela, galera. Mais pra velocidade, tá bom? Vamos deixar um número arredondado. Mas fiquem olhando ali no zero a cem quanto que faz. E no zero a cento e cinquenta ali quanto que faz, quantos segundos. Quanto menor o tempo, mais rápido vai ficar teu carro. Você tem duas opções aqui. Você pode deixar a sexta marcha funcionando, que ela é muito curta. Ou esticar só até a quinta. Então você regula lá. Lá no final da reta você pode deixar o carro até a quinta marcha só. Não precisa jogar a sexta, que a sexta é muito curta, né? E todo mundo tava falando lá nas turnagens. O Monopic falou, o Stereo falou. Que eles estavam tirando a asa traseira, né? Acho que tiraram tudo que é asa. Então eu tô tirando só um pouquinho da asa. Depois vocês tiram mais da frente, tiram mais de trás. Mexo aí no resto. Tem um monte de coisa que você pode mexer no freio. Quem usa ABS pode jogar o freio no máximo lá pro ABS travar bem. Aí você freia lá em cima da curva. Eu tô jogando simulação cem por cento. Então eu não vou ter esse privilégio aí. Mas tá liberado todas as assistências. Isso foi outra coisa que o pessoal perguntou. Aqui vamos mexer um pouquinho. Vamos dar sessenta a vinte. Porque o carro tava saindo um pouco de frente. Então eu vou diminuir a aceleração. Pra quando eu acelerar o carro apontar mais. E na frenagem eu vou deixar um pouquinho mais alto. Pra quando frear, automaticamente as rodas ficarem... Frearem um pouquinho mais rápido na desaceleração. Quando eu tirar o pé, né? Então vambora, galera. Vamos dar uma olhada como é que ficou aqui. É só uma tonagenzinha rápida. O intuito não é eu passar o carro pra vocês. Porque eu já tô perdendo tempo, galera. Me desnorteou essa notícia aí da possibilidade de burlar o meu desafio. Que eu não tinha imaginado. E hoje era pra sair um vídeo. Eu cheguei correndo. Tô fazendo esse vídeo aí, cara. E foi horrível você fazer um vídeo rápido, sabe? Então eu peço desculpas aí pra vocês. Mas foi tudo com boas intenções, tá, galera? Então eu vou até... Não tem problema ter errado aqui. Importante a gente ver na reta se tá bom a relação de marcha. Eu vou alongar o desafio. O desafio agora vai até sexta pra sábado. Vai até meia-noite de sexta pra sábado. Beleza, galera? Aí sábado é pra sair o desafio de Project Cars, tá? Aí ficamos uma semana em Project e na outra semana volta o Forza novamente. Olha aí, galera. 300 por hora. 300 por hora, galera. Tá? Vocês viram a cagada que eu fiz? Eu acho que mesmo errando... Eu vou bater o meu tempo do que tava antes. Vambora. Vamos trocar lá. Ó, eu passava 240, né? Olha aí, galera. Passando a 260. 20 quilômetros a mais. Ó, 1,4400. Beleza, galera? Então vamos continuar. Vamos agora pra sequência. O segundo erro lá do meu desafio. Vambora. Galera, então é o seguinte. O segundo erro é o seguinte. Sobre a foto. Porque falaram que pode entrar alguém mal intencionado e dar uma volta e uma pista pequena e regular o tempo e tirar uma foto. Porque na foto não tá dizendo a pista que existe. Sim, galera. Eu não vejo maldade em me ajudarem, sabe? É que eu não pensei nisso mesmo, sabe? Então vamos tentar melhorar. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão entrar em rivais agora, tá? Vocês vão entrar na pista que eu pedi. Vocês vão pegar o primeiro dos rivais, tá? Da pista que eu pedi e na classe que eu pedi, que é a classe S, que no caso é o César. Vão colocar ele como rival, tá bom? Aí vocês vão apertar o A, vão entrar. Vamos escolher o carro. Prestem muita atenção agora que ele vai perguntar se você quer aumentar os pontos do carro. Você diz não. Quero correr assim do jeito que tá. Falei correr em 785. Beleza? Então vocês vão entrar lá na pista que eu achei. Não é mais em test drive. Vocês vão entrar em rivais. Beleza? E vambora. Galera, então, por que que eu peguei o primeiro? Que no caso dessa pista era o César. Porque daí, com o tempo do primeiro lugar, a gente vai saber que realmente é essa pista. Tá? Porque, porra, dificilmente vai pegar os mesmos décimos, as mesmas coisas. Então, acho que isso é uma forma que vai ajudar a tirar a dúvida se alguém vai fazer uma volta em uma outra pista. Beleza, galera? É necessário? Não sei, galera. Mas vamos fazer o quê? Uma forma de tirar totalmente a dúvida da pessoa. Porque agora, quando eu apertar o pause, depois que eu fizer um tempinho aqui, eu vou fazer um tempinho agora. Agora, quando eu apertar o pause, vai aparecer o tempo do primeiro lugar daquela pista ali na frente. E automaticamente vai me dar uma veracidade. Galera, quem já pôs o tempo lá, pode deixar o tempo, não tem problema. Tá bom? Deixa do jeito que tá. Eu acredito em vocês, em todos que deixaram o tempo lá, tá? Agora, galera do tempo novo, já saibam, então, que você pode mexer no ponto do carro, pode mexer nas peças. Só não pode passar dos 785. E a foto agora tem que ser batida no rival, com o rival de primeiro lugar da pista, tá? Classe S, ou de América, com o primeiro lugar, que no caso é o César. Tá ali ele, ó. Então, agora nas fotos de pause ali, ele vai aparecer. Então, vambora, galera. Vamos fazer um tempinho bem rápido aqui. Cuidado com o freio, o carro vai virar menos. E a porrada de saída vai ser muito maior. E agora eu vou colocar um novo tempo. Eu vou colocar um novo tempo agora de parâmetro pra classe A e pra classe B. Beleza, galera? Que é mais justo, porque eu tô abrindo pra todo mundo usar as peças, tá? Então, eu vou fazer um tempinho rápido aqui. Alguns vão cair pra classe B, mas automaticamente já vai poder melhorar e passar novamente. E todo mundo com a mesma chance, todo mundo fazendo o mesmo tempo, todo mundo sabendo que é a forma mais correta possível. Vambora, galera. Olha aí, ó. Galera, olha o tempo que vai vir aí. Tinha feito um, quatro e oito na outra, né? Bom, vambora. Continua a simulação. Segunda volta. Carrinho do jeito que eu mostrei pra vocês. Sem mexer em muita coisa. Vamos ver. Aí, galera. Um, três, setecentos. Um segundo ponto um. Diferença, né? Então, é isso aí, galera. Então, eu já tô imaginando aí o tempo agora cair bastante. Todo mundo aí participando. Todo mundo com a mesma alegria, com a mesma vontade. Sabendo que agora tá mais honesto ainda o negócio. Tá mais certo. Ó, apertando o pause, essa é a foto que eu quero. Tá? O FRF César ali com o tempo dele. E o teu tempo é essa foto que agora que você vai colocar. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida é só perguntar pra mim lá no site, lá na UFR. Espero vocês participando. E espero que isso tenha ajudado. Beleza? Obrigado às pessoas que me ajudaram a descobrir certos bulos aí. Aquele abraço. Fiquem com Deus e valeu. E aí Obrigado.